Reunidos se encontravam Os discípulos do Senhor Com fervor eles esperavam De Deus, ó Consolador Eis que um som muito independente Ecoarão e o selar dos céus Qual um vento emente Era Espírito de Deus Línguas como de fogo virão Em si mesmo então pousar Sobre eles se repartirão Fazendo-os a Deus louvar Em linguagens diferentes Começaram a manifestar As grandezas excelentes Que Deus faz, Deus fez provar A promessa é feita a tantos Quantos Deus nosso Pai chama Com fervor todos os seus santos Devem os seus dons buscar Seus homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Muito mais, ó Pai bendito Aos que perdem podem dar Com fervor todos os seus filhos Com fervor todos os seus filhos Com fervor todos os seus filhos O Senhor é o meu pastor Nada deixará me faltar Com a sua mansidão Em verdes pastos faz me andar Refrigério fé e paz Minha alma nele achou Nas veredas celestiais Os meus passos Os meus passos Jesus firmou Se eu tivesse que andar Pelo vale da morte Pelo vale da morte, ó Deus Eu não temeria o mal Porquanto estou nos braços Teus Tua vara, ó Senhor Tua vara, ó Senhor Me conserva em retidão Em cajado divinal Traz conforto e consolação Não é sozinho Tua vara, ó Jesus Tua vara, ó Senhor Me silencioso Tua vara, ó Senhor Uma mesa para mim, ó Senhor, Tu vens preparar, com Teu óleo vens me ungir, Fazes meu cálice transbordar, A bondade e a mercê, Sobre mim contemplarei, Nas moradas do meu Deus, Para sempre habitarei. Onde havia pranto, Júbilo se ouvi, Em lugar de dor, Eterna paz surgiu, Onde dominou, Completa sequidão, Águas brotaram, E trouxeram salvação. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Estreva da Alva, Luz Celestial, Que esplandeceu, A todo o portal, Veio anunciar, Que a noite já passou, É que eu te via da justiça, Já chegou, Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pão que vem do céu, E vida a todos traz, Reino divinal, Que sobre nós desceu, É o salvador, É o salvador, Que Deus ao homem prometeu. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Cristo, Luz do mundo, É o autor de tão preciosa redenção. Que é do universo, o Criador Tudo se move por seu poder Sempre por ele, quem devem ser É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Em todo o tempo ando com Deus Que me promete vida nos céus Se eu for humilde, me guardará Para a glória, me levará É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico ao Criador Por ter mandado o Salvador Para me dar fé, vida e perdão E no seu reino, o galardão É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te E caminhar contigo na luz És torre forte A minha alma És proteção Em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo o mal Ó meu Redentor Vivo aguardando Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo anelante Por contemplar A glória dos céus A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Na doutrina Na doutrina santa Nos céus Ensinou Jesus Salvador Eu te adoro Eis que pelos campos Do sol A semente Do semeiador Partiu Partiu da semente Lançada Consumiram As aves Do céu Junto do caminho Cair E Frutos Portanto Não Tem E R Bä R D A CIDADE NO BRASIL Entre pedregais foi cair Veio só e logo puxou Outra que caiu entre espinhos Sufocada não pode crescer Muito tempo não resistiu Veio só e logo puxou A CIDADE NO BRASIL Mas em boa terra caiu Outra parte frutificou Os seus frutos Deus se imporou Para aquele que semeou A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a lavoura de Deus Que em nossos frutos morrer Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Fiel salvadores Jesus Oh meu rei Oh meu poderoso Senhor Estando em perigo Oh refúgio terei A sombra Do meu Redentor Estou abrigado Em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome Jesus O Senhor me chamou Minha alma estrosa lhe é Com seu grande amor Ele me circundou Firmou Firmou-me na graça E na fé Estou abrigado Em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas Jamais temerei Jesus me dará sua mão Passando no fogo Não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado Estou abrigado Em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Me traz bom Jesus Abrigado estou Tenho força e valor Guiarei Tua senda de luz O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em Teus braços me entrego, Senhor E virei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Meu destino de luz Vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Para trás Minha crença em Ti Guardarei em reino Teu poder virtuoso Te faz O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em Teus braços Me entrego, Senhor Senhor Virei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Criador Teu intento, Senhor Virei pela fé Virei pela fé Virei pela fé Primeira proposta Virei pela fé 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 Protegido assim Na presença de Deus Criador Na presença de Deus Criador Sinto a voz tão meiga De Cristo Redentor Que sempre me consola Com seu sublime amor A pastos verdejantes Sempre me guiará Com seu cajado santo Me apacentará Amigo seu me chama Meu Salvador Jesus O seu falar sublime Dá compreensão e luz Quero aos pés do Mestre Continuamente estar Quero nos seus conselhos Sempre me deleitar O meu divino Mestre Fala com mansidão E traz a minha alma Grande consolação Em todas as angústias Na prova ou na dor Dentro de mim Eu sinto A voz do meu Senhor Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com o infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Na bem-aventurança Regozijar-me eu Deus nos guarde em seu santo amor O seu nome louvaremos Onde quer que nos achemos Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar Jesus Estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos Nós reinaremos Que perfeita e santa unir Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro em breve terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar Jesus Estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos Nós reinaremos Que perfeita e santa unir Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeitos sermos Deus nos guarde com a sua paz 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 Encontrar, só em Cristo, só em Cristo, você tem os poderes, vou sozinha. Nesta fonte, tão preciosa, inesgotável, rebrejando, todos acharão. Recorrendo a Jesus, pastor amável, os sedentos, não mais sede sentirão. Só em Cristo, só em Cristo, água viva, todos podem encontrar. Só em Cristo, só em Cristo, vós sedentos, poderei nos saciar. Cristo é o manancial que purifica. E enobre-se todo o coração, seu Espírito em glória, se santifica. E ensina, a viver, em redidão. Só em Cristo, só em Cristo, água viva, todos podem encontrar. Só em Cristo, só em Cristo, vós sedentos, poderei nos saciar. Só em Cristo, só em Cristo, água viva, todos podem encontrar. Minha alma engrandece, é o meu Salvador, que para mim atendor. Meu Espírito, sinto grande amor, de Deus que me perdoou. Redimida por seu grande favor, minha alma, louva a Deus. Com seu sangue precioso, o Redentor pagou os pecados meus. Sorte entre os inimigos me concedeu. Jesus, o meu Salvador. Jesus, o meu Salvador, deu-me a liberdade para servir a Deus com sincero amor. Cristo, converteu o meu coração com o seu eterno poder. E as trevas do mal, tão bendição, agora eu posso ver. Pela luz da palavra, sinto o Senhor, que com amor me conduz. Pela luz da palavra, sinto o Senhor. Forças receberei, virtude saber e fé do Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu, para ver a face de Deus. Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar nos céus. Muitos por fé aceitaram Jesus e alcançaram salvação. O pecador que recebe a luz em perdão. Muitos já sentem o grande amor de Jesus Cristo, amigo sem par. Muitos já trilham a senda do bem. Sobre o mal vão triunfar. Sobre o mal vão triunfar. Deve juntar-te a eles também, sem tardar. Muitos já sentem o grande amor de Jesus Cristo, amigo sem par. Oh, não regentes o bom Redentor, que te quer salvar. Muitos aguardam a vida eternal, para descansar nos céus. Muitos aguardam a vida eternal, para descansar nos céus. Muitos já sentem o grande amor de Jesus Cristo, amigo sem par. Por não regentes o bom Redentor, que te quer salvar. Oh, não regentes o bom Redentor, que te quer salvar. Amém? Amém. No esconderijo do onipotente, sempre do mal preservado estará, e sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto será. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo, ao teu reitor se acampará, não temerás o inimigo. Amém. 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 Eles esperavam de Deus, ó Consolador Eis que um som muito independente Ecoarou e o selar dos céus Qual um vento vemente Era Espírito de Deus Línguas como Deus Que fogo ouvirão Em si mesmo Então pousar Sobre eles se repartirão Fazendo-os a Deus louvar Em linguagens diferentes Começaram a manifestar As grandezas excelentes Que Deus pode despedirão A promessa é feita a tantos Quantos Deus nosso Pai chama Com fervor todos os seus santos Devem os seus dons buscar Seus homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Muito mais Oh Pai bendito Os que perdem podem dar Que Deus pode despedirão Que Deus pode despedirão O Senhor é o meu pastor Nada deixará me faltar Com a sua mansidão Em verdes pastos Jesus faz me andar Refrigério fé e paz Minha alma nele achou Nas veredas celestiais Os meus passos Jesus firmou Se eu tivesse que andar Pelo vale da morte Eu não temeria o mal Porquanto estou Nos braços teus Tua vara Ó Senhor Me conserva Em retidão Em caixado Divinal Traz conforto E consolação 2 3 8 9 8 11 11 12 15 16 20 21 Uma mesa para mim Ó Senhor, Tu vens preparar Com Teu óleo vens me ungir Fazes meu cálice transbordar A bondade e a mercê Sobre mim contemplarei Nas moradas do meu Deus Para sempre habitarei Onde havia pranto júbilos? Quem se ouvir Em lugar de dor Eterna paz surgiu Onde dominou Completa sequidão Águas brotaram E trouxeram salvação Cristo Luz do mundo É o autor De tão preciosa Que veio A todo o portal Veio anunciar Que a noite já Passou Passou E que eu te E a da justiça Já chegou Contigo Cristo Cristo Luz do mundo É o autor É o autor De tão preciosa Redenção Cristo Conselheiro Conselheiro Cristo Príncipe Príncipe da paz Pão Que vem do céu E vida A todos Traz Reino Reino Divinal Que sobre Nós Desceu É o Salvador Que Deus Ao homem Prometeu Cristo Luz do mundo Luz do mundo Luz do mundo Luz do mundo É o autor De tão preciosa Redenção Redenção O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor O meu socorro Que é do universo o Criador Tudo se move por seu poder Sempre por ele quem devem ser É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Em todo o tempo ando com Deus Que me promete vida nos céus Se eu for humilde me guardará Para a glória me levará É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico ao Criador Por ter mandado o Salvador Para me dar fé, vida e perdão E no seu reino, o galardão É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te Quero seguir-te E caminhar Contigo na luz És torre forte A minha alma És proteção Em tempos de dor Em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas Tu me preservas De todo mal Ó meu redeitor Vivo aguardando Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo anelante Por contemplar Por contemplar A glória dos céus A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro